Música Acho que esse tipo de projetos tem vários lados de interesse, né? Tipo, primeiro juntar pessoas assim que às vezes já se conhecem, às vezes não, mas no nosso caso nunca tinha trabalhado junto. O que é legal das intenções é trabalhar com conceito abstrato no Artes Plásticas e Música. Então assim, você tem um conceito de administração que ela pode ter várias interpretações. O Armani veio com uma certa interpretação, com muita cara, e acabou que a gente começou a achar um ponto em comum. Porque a gente como busco, tem um perfil de estar buscando essa coisa de desafio. Eu acho que cada um aqui está sempre atrás de um desafio. Música Conseguiu sedimentar pessoas de três pontos extremos do país. Tem essa função muito especial, acho, de ser um ponto de encontro, assim, que a gente precisa disso bastante, né? E fora isso, essa história de entrar num outro universo, de um outro artista, com uma outra estética, e de outra forma de arte, outra forma de expressão artística, assim, com a linguagem, né? Música Música Música